Ouro em um show de espetáculo o show da virada chegou dia trinta e um na orla do rio Guamá atrações Regiane Reis e banda meia-noite contagem regressiva e show pirotécnico banda cheiro verde forró do bacana Jorginho Gomes e DJ Rafael Absoluto A emoção está de volta Réveillon Ouremense 2022 Realização Prefeitura Municipal de Ourem Organização Seja o Cult